E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, Casal Notícia no ar. E desta feita aqui, também convidar vocês para participar do canal Nordeste é Vida, onde fazemos trabalho social aqui no sertão de Pernambuco. Gente, sem muitas delongas, queremos fazer um comentário aí sobre esses dois casos. O seu Carlos e o pai de quatro filhos, eles têm muito algo em comum nesse exato momento. A sorte deles é que o Elizeu Silva TV vem fazendo de tudo para melhorar aí as situações de ambos personagens aí do canal do Elizeu Silva TV. Também se não conhece, gente, se inscreva no canal do Elizeu Silva TV, que ele aí está para bater um milhão de seguidores. E desta feita aí, gente, assistindo o último vídeo aí, né, com o pai de quatro filhos e o Elizeu Silva ali, né, na casa ali da avó Maria, com o casal de idoso na realidade, né, e o seu Francivaldo ali trabalhando, gente, né, e o Elizeu Silva dando toda assistência aí ao pai de quatro filhos. Aonde, gente, a gente vai assistindo, né, assistindo aí os personagens, né, e quando dá fé a gente está imaginando a situação de cada um deles, né, e realmente assim, gente, comecei aqui a pensar, acredito que muita gente também, né, quando se dá por conta, também acha que eles têm algo em comum nesse exato momento, né, o seu Francivaldo, com certeza, é, como todos sabem, né, está passando as dificuldades aí, que eu não posso falar, né, mas a dificuldade aí, as tristezas, né, e o Elizeu Silva aí dando todo o apoio, levando ele para trabalhar, né, mas ele tem um dilema na vida dele aí, e eu tenho certeza que em breve aí vai estar tudo resolvido, porque o Elizeu Silva TV está dando maior apoio e maior assistência, inclusive aí na saúde dele, né, dando toda assistência, né, e fala o que do seu Carlos? O casal de idosos, né, por que essa capa aí, gente? Acaba porque realmente os dois passam por momentos difíceis, momentos difíceis, porque embora o Elizeu Silva, esteja fazendo, dando toda a cobertura, gente, né, mas quando você se pega sozinho, a nossa mente, ela começa a pensar aí, né, nas tristezas, né, e o seu Carlos, ele está com a esposa aí no hospital, a vó Maria, a nossa querida vovozinha, está no hospital, então o seu Carlos também, com certeza, está passando aí por essa dificuldade, né, gente, a tristeza, por não estar com sua companheira do lado, né, aonde eles vivem junto, né, embora muita luta, o fardo, ele se torna menor quando se é dois, né, a palavra de Deus diz que quando a pessoa se casa ali, a pessoa se torna um, né, e o seu Carlos, de certa forma aí, está fora, sua esposa está no hospital e ele, e ele aí passando aí por essa dificuldade, com certeza tem horas que bate aí uma tristeza, não é isso mesmo, meu povo, mas aqui, esse comentário, gente, era para pedir para vocês que continuem as orações sobre a vida desses dois personagens maravilhosos aí, que o Eliseu Silva TV tem acompanhado, tem assistido muito bem, parabenizar o Eliseu Silva, porque o menino, ele é fantástico, né, e tem ajudado aí muita gente, inclusive esses dois aí, e que precisam de nossas orações, continuamos as nossas orações para que tudo venha dar certo.